SEGA Se eu não me engano, a Lady of the Lake vai se encontrar. Ei, isso pode ser útil. Vamos pegar o seu carro. Um carro de carro, não seria ruim. O que? Eles estão seguindo. Parece que eu posso pegar eles quando eles saibam. Ei! Está tudo bem. Nós estamos seguindo. E aí 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 E aí